A inovação das frotas de máquinas agrícolas ganha um destaque no Plano Safra 2023-2024. A gente vai saber como fica na reportagem de Felipe Barcelos. Dos quase R$ 72 bilhões anunciados pelo governo para o Plano Safra da Agricultura Familiar, R$ 30 bilhões, quase a metade, será destinada a investimentos. Crescimento de 24% em relação aos recursos do Plano Safra anterior. Uma das novidades agora foi o relançamento do programa Mais Alimentos, criado em 2008. Repaginado, ele vai incentivar a indústria brasileira a produzir máquinas e implementos agrícolas adaptadas às pequenas propriedades rurais e o acesso da agricultura familiar a esses equipamentos. Um pedido do ministro Paulo Teixeira. Da compra de equipamentos no Brasil. E o que nós estamos desafiando à indústria brasileira é produzir equipamentos menores e mais amigáveis à agricultura familiar, à mulher, ao processamento dos produtos, etc. Por isso, nós estamos agregando a isso as universidades, centros de pesquisa, Embrapa, etc., para chegar nessa finalidade. O Mais Alimentos terá juros de 5% ao ano, menores que os 6% ao ano da temporada 2022-2023, da linha destinada à aquisição de máquinas e implementos. A disponibilidade de crédito será de R$ 4,3 bilhões. As expectativas frente a que foi apresentado são ótimas, pois o programa deve estimular mais o investimento do produtor rural, gerar mais emprego, gerar mais renda, além de contribuir, evidentemente, para um desenvolvimento mais sustentável e expansivo da nossa agropecuária. E a parte mais importante, as taxas de juros, ou seja, elas foram achatadas, os prazos de pagamento mais alongados e bônus de adplência. Já o plano safra empresarial terá pouco mais de R$ 92 bilhões voltados para investimentos. Dentro desse cenário, há recursos destinados especificamente para aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas por meio do Programa de Modernização da Frota de Tratores Agrícolas e Implementos Associados e Colheitadeiras, o Moderfrota. O governo espera atrair investimentos de grandes e médios produtores ao disponibilizar taxas de juros mais baixas. Segundo o texto do Plano Safra, a taxa de juros aplicada ao Moderfrota será de 12,5% e ao Pronamp Moderfrota, 10,5%. Agora, com o novo Plano Safra, com o Pronaf, que é a linha para pequeno agricultor, o juro está 5%. A gente entende que isso vai, assim, o mercado vai voltar a ter uma boa venda. Além do pequeno agricultor, o programa que voltou foi o Pronamp. Pronamp para o médio agricultor, com um agricultor de até R$ 3 milhões de reais ano, é o juro 10,5%, que é um pouco mais barato que o mais tradicional, que é o Moderfrota. O Moderfrota é o mais tradicional, mas custa 12,5% que seriam para os grandes agricultores ou para os médios grandes. Então, a gente acredita que o mercado deve retomar, que realmente estava muito parado nesse primeiro semestre. Então, estamos muito satisfeitos com o resultado do Plano Safra. Não significa, obviamente, que o valor a que é aportado para o Morrefrota, o Pronamp, o valor será suficiente para o resto do ano, para atender toda a demanda do produtor no ano Safra. Mas o governo também já sinalizou que há recursos adicionais, ou haverá recursos adicionais, caso seja necessário, para atender essa demanda do setor. Segundo entidades ligadas ao agro, a cadeia da soja e do milho juntas demandam cerca de 50% do mercado de máquinas e implementos agrícolas no Brasil. Agora, com a disponibilidade de quatro linhas de crédito, Moderfrota, Pronamp e Moderfrota, Pronaf e linha em dólar, há grande potencial de impulsionar o mercado em um momento propício para a venda de máquinas, considerando a preparação para a safra de verão. O que tem é uma boa perspectiva. Você tem o pessoal que está falando de aumentar a área, esse ano principalmente para milho e soja, e quando tem aumento de área, precisa de mais máquinas, não tem máquinas sobrando no campo. Então, o produtor tem que comprar máquinas e tem que também trocar as máquinas antigas. Hoje, as máquinas modernas, elas têm uma obsolescência muito rápida, seja pelo uso intensivo, seja pela tecnologia. A tecnologia embarcada hoje é muito grande e a máquina fica velha muito rapidamente. Com cinco anos, você tem uma máquina que está obsoleta tecnologicamente. E as máquinas mais novas sempre traz um grande benefício para o agricultor, o que faz com que ele está sempre trocando a máquina.